A correnteza do rio Na barrança do rio A correnteza do rio O barco ficou marcado Onde a goiada passou Depois da chuva passada O céu azul se apresentou A bandeira da estrada Vem, 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 vem Vem, 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 vem Oh, dan-na Oh, dan-na Oh, dan-na Oh, dan-na Oh, dan-na Oh, dan-na E chugou o seu mar Não me deu, não me deu O barco ficou marcado Onde a goiada passou A correnteza do rio Vai levando aquela flor E o do rio E o do rio E o do rio A correnteza do rio Porque isso jogou o supe A correnteza do rio In sagrado Tem ke motivated Mora retail A correnteza do rio A correnteza do rio Um grande Obrigada.